Salve gurizada! Tranquilidade com vocês? Voltando ativa com esse canal, agora de um jeito diferente. Tu que já é inscrito antigo, deixa o teu like. Tu que não é inscrito, se inscreve. Curte aí, fortalece os guris e vamos pro vídeo. Olha o projetinho aí, gurizada. Estamos aqui com o Diogo, proprietário do Golf. Te apresenta aí, Diogo. Beleza, meu nome é Diogo, aqui de Charqueados, proprietário do Golf Sportline Amarelo. Vulgo Sedex? Isso mesmo. Fala aí pra gurizada, Diogo, que roda que você está usando nesse carro? As rodas são original mesmo dele, modelo Sportline, 16, pneu 19550. E o projetinho vindo bem na originalidade mesmo. Tem corte ou não tem esse teu carro? Cara, corte, encaixe e roda ele não tem. O que ele tem foi trabalho de longarina de semieixo, longarina de assoalho, essas coisas básicas. Mas ele tem até os parabarros ali, tudo direitinho, pra baixar e não se incomodar. Dá uma liga aí, gurizada. O laguio baixa full. Rodinha 16. Para o choque pedindo pra sair do grupo. A cor dele é original? A cor dele é original, amarelo. Foi feito um trabalho também de ter erguido toda a mecânica dele. Motor, caixa, agregado. Feito ponta de eixo na traseira também. Chapeado, frente e trás. Carrinho, pra não se incomodar. O carro baixa bem, gurizada. Baixa bem, é. E quem vai em evento aí sabe que roda 16 é difícil, cara. Vem uma rodinha inteira, uma rodinha bonita assim. E baixar sem corte assim, vem troféu na certa, né, Diogo? Ah, sim. Fala aí, qual que foi o teu último evento que tu foi com ele? O último que a gente foi, foi na Terumã, Respo Baixos. A gente mediu lá. Eu fui o primeiro medindo 1.2. Categoria sem corte, aro 16. E veio troféuzinho, gurizada. O bagulho é muito zero mesmo. Vou mostrar a interna dele pra vocês, gurizada. Teronora original. Fazer mais linda. Olha os banquinhos. E uma coisa que tem nesse carro, gurizada. Um projetinho ali que ele fez pra guardar as coisas da suspensão, tudo. Eu achei muito da hora. Tudo atrás do banco. Tudo organizadinho aí, gurizada. Não ocupa espaço nenhum, espaço nenhum. Não é no porta-malas, gurizada. O porta-malas tá ali. E tá aqui onde fica os acessórios, tudo. E tá aqui onde fica os acessórios, tudo. E tá aqui onde fica os acessórios, tudo. E tá aqui onde fica os acessórios depois. E tá aqui onde fica os acessórios, tudo. E tá aqui onde fica os acessórios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, gurizada, nessa nova etapa do canal Quem caiu aí de paraquedas, não tá sabendo de nada Eu tenho uma página lá no Instagram, vou deixar o arroba dela aí Quem quiser seguir, segue lá E agora eu vou agarrar com tudo nesse canal, gurizada O videozinho foi curtinho aí, só pra vocês terem uma noção mais ou menos Como é que vai ser, conto com a ajuda de vocês, tamo junto